Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Galera, o Burger King acabou de relançar o seu Mega Stacker Catupiry, só que junto dele ele trouxe duas novidades. Eu já provei lá no passado o Mega Stacker Catupiry, nós tivemos uma experiência até que ok. Se você não viu esse vídeo, você já clica aqui em cima, vai te levar para esse vídeo. Você pode assistir ele primeiro, depois assistir esse ou vice-versa, não importa. Assista ele também que vale a pena. Mas hoje nós vamos provar o Mega Stacker Catupiry com os seus dois novos parceiros de lançamento. Hoje então a gente vai conferir esse lanche que é super polêmico, que diversas pessoas que o pediram reclamaram bastante. E além disso a gente vai provar também essa batata e esse outro lanche de frango que também vem com essa temática catupiry, beleza? Então bora lá, vamos provar, vamos conferir isso aí, vamos ver como está esse negócio aí. Pois é galera, hoje nós estamos então aqui no Shopping Moca e hoje nós viemos provar aqui esses novos pratos, para gostar esses novos lanches e snacks do Burger King. O Burger King já havia lançado há um ou dois anos atrás o Mega Stacker Catupiry. E é engraçado porque foi um lançamento que durou pouco tempo, ele não ficou tanto tempo no mercado, não sei porquê. Eu provei a primeira vez, eu lembro de ser gostoso, ser uma nota tipo 8, 8,5, alguma coisa do tipo, legal. Mas ele saiu muito rápido. E aí então, agora que as medidas do que está acontecendo se afrouxaram, e aí o Burger King acabou trazendo essa campanha do catupiry também. Pelo que eu me informei, essa campanha já era para ter vindo em março, mas aí estourou todo esse caos, não sei o quê. Eles decidiram não fazer isso, guardar essa campanha para quando afrouxassem as medidas. Afrouxou e agora está aqui. Só que assim, diferente do ano passado, ano retrasado, eu não lembro ao certo, o vídeo para você assistir vai estar aqui em cima, tá? Não se esqueça, no começo do vídeo eu já falei isso. Quando foi lançado da última vez, ele não veio com a batata, com esse outro lanche de frango, etc. Só que dessa vez ele veio acompanhado. Tem um sanduíche de frango, tá? Tem o Mega Stacker e também veio com as fritas. E hoje, obviamente, você vai ver todas essas coisas aqui no nosso vídeo. Vamos chegar de enrolação e vamos ver essa entrada maravilhosa logo? Bora, vamos lá. Bom, galera, é isso aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é a porção de fritas, tá? Essa aqui é a grande. Essa aqui é a Supreme Catupiry. BK, Supreme Catupiry, não sei. Normalmente o Burger King já oferece uma versão Supreme deles lá, que é a batata com cheddar e bacon. Não tem nada de Supremo, é uma coisa muito normal. Mas agora eles trouxeram também essa versão aqui com catupiry. Aqui, galera, nada mais é do que batata frita, catupiry e bacon, tá? Nada demais. Mas é uma combinação gostosa, que eu já comi em outras porções pelo mundo afora, aí, pelos restaurantes afora. E é gostoso. É interessante. Bom, chega de enrolação. Vamos provar aqui, vamos ver se essa versão do Burger King tá gostosa. Vamos lá. Vamos comer aqui, ó. Dá uma olhada aqui, galera. Até que, assim, falar pra vocês que veio ultra, mega caprichado, não veio. Mas veio uma quantidade boa, uma quantidade aceitável. Lembrando que essa batata aqui, essa porção que vocês estão vendo, custa R$17,90. Vai aparecer um numerozinho aqui, ó, R$17,90, essa porção aqui. Não achei caro e também não achei barato. Só isso, acho que tá num preço médio aceitável. Se você viesse aqui só pra tomar, por exemplo, uma coca e comer essa batata, você conseguiria fazer essa refeição por R$17,90. Mais o adicional da coca e assim por diante. Que seja, vamos provar. Eu adoro quando a comida vem assim, sabe? Com um garfinho descartável e os bagulho pra você picar com o garfinho e comer. Porque eu me sinto muito nos Estados Unidos, sabe? Comendo as comidas de food truck, porque lá é tudo assim, né? Galera, nada demais. Mas, tá, sendo bem honesto, nada demais. É gostoso, é gostoso. Mas é só uma batata, um canto free vehicle. Adoro que tem a opção. Fico feliz que existe essa opção. Obrigado por ter que ir. Mas não é nada demais, tá? É gostosa. Minha nota pra ela é 8. Não é incrível, não é uma ultra mega novidade. Mas é gostosa e gostei que trouxeram em aspas inovação. Então, nota 8 tá muito bom pra ela. Vamos provar agora o mega stacker grandão, que não é um tanto novidade, mas vamos ver se ele veio com catupiry, né? Porque a maioria desses mega stackers de catupiry não vem com catupiry. Vamos ver se o meu veio. E dele a gente parte pro lanche de frango, que pra mim é o ponto alto dessas novidades aqui, beleza? Vou pro mega stacker agora. Bom, gente, dá uma olhada aqui, ó. Eu já tinha aberto ele pra gente fazer a foto. Vamos analisar quanto de catupiry tem. Esses dias lá no meu Instagram, eu fui comer ele pra ver como que tava, pra matar a saudade. Meu, foi decepcionante. Não tinha quase catupiry dentro. Vamos meio que fazer a operação desse sanduíche aqui, ver se ele tem catupiry, pra ver se tá igual aquele dia. Só lembrando que eu gravei lá na frente do BK, mas eles não viram eu gravando, tá? Então eles não perceberam que tinha alguém gravando o lanche, etc. Eles fizeram de livre-arbítrio mesmo, do jeito deles mesmo, tá? Óbvio, vai mudar de um restaurante pra outro. Alguns restaurantes um pouco menos, outros um pouco mais. Infelizmente não há um padrão aí a se seguir. E se o padrão for aquele pouquinho que a gente viu nos meus stories, pelo amor de Deus. Se você não me segue no Instagram e perdeu isso, essa análise mais objetiva, assim que eu fiz lá no meu Instagram, segue aqui, ó. Vai aparecer no Instagram e me segue lá. Já para de enrolar e vai me seguir, tá? Vamos ver o lanche aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Eu pedi, galera, 4.0. Primeira fatia é ok. Segunda não tá mais ok, ó. Vocês podem ver que tá caindo pro lado aqui, né, ó. Tá mais caindo pro lado. Ó, aqui tá legal, né? Aceitável aqui. E aqui também. É, esse BK... A minha conclusão é que esse BK fez tudo direitinho, tá? Vamos comer o lanche pra ver se ele é gostoso agora. Galera, eu vou reavaliar esse lanche, porque tem muita gente nova no canal que não viu o outro vídeo que nós gravamos, né? E além de tudo, é... Vamos dar uma relembrada pra quem já viu. Vamos lá? Ó, então esse sanduíche aqui que eu pedi é o 4.0. O combo dele é caríssimo. Caríssimo. Saiu R$ 42,90. Assustadoramente caro. A primeira vez que o Mega Stacker veio pro Brasil, lá pra 2011, ele já veio caríssimo. Por isso que refizeram ele. E refizeram com um preço mais baixo, tá? Só que agora já tá alcançando esse preço de novo. Eu lembro que quando lançou aqui em 2011, era R$ 41,00 o combo do Mega Stacker normal, tá? Agora já tá de novo isso. Já ultrapassou. Então, Burger King, dê uma olhada nisso. Os preços estão ficando muito altos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, 4 carnes, tá? Eu pedi o 4.0. O 3.0, o combo sai R$ 39,90. Pra mim, já é caro. Tem que ser em torno de R$ 35,90. Eu acho aceitável. Tem fatias de bacon, catupiry, o molho stacker, tá? E é isso. Esse aqui é só isso. Na minha opinião, esse sanduíche deveria vir com fatias de queijo cheddar tradicional, tá? Do Mega Stacker normal. Porque, querendo ou não, ele é um Mega Stacker catupiry. Então, acho que deveria ser só um adicional catupiry e não substituição de queijos, tá? Vamos lá, vamos comer. É da hora. Isso que é legal. O Burger King tem que entender que todas as unidades tem que fazer lanche assim, ó. Tipo um monstrão mesmo, sabe? Vamos lá. Galera, não tem muito o que falar. Tudo aqui combina muito bem. Eu sou um louco por catupiry. Sempre fui um louco por catupiry. Então, confesso, eu sou suspeito pra falar. Pra mim, esse sanduíche é muito gostoso, tá? Me deixa muito feliz ver o Burger King, a rede de fast food, trabalhando com uma marca tão sólida, tão gostosa, tão boa quanto a catupiry. Isso me faz feliz. Durante todos esses vídeos que vocês vão começar a ver aqui no canal, galera, vocês não estão sabendo ainda, ainda vou aparecer pra explicar. Mas vai sair um monte de vídeo aqui. E agora a gente vai ter uma dica do gordo, que a gente vai chamar de hack do gordo, tá? Sempre que a gente estiver comendo alguma coisinha ou outra, algum lanche, alguma coisa que tiver uma dica legal pra você adaptar, pra você fazer no seu lanche pra ele ficar mais gostoso, eu vou passar pra vocês essa dica. A minha dica aqui pro mega stacker catupiry é você colocar ketchup. Eu não incentivo a galera a colocar ketchup nunca em lanche. Mas se você colocar um fiozinho de ketchup em toda a mordida que você der, ele vai dar um toque um pouco doce, que vai misturar com catupiry, que já é um pouco mais gorduroso e salgado, vai misturar com bacon, vai misturar com a carne, vai ficar muito bom. É simples, eu sei, parece até idiota. Mas joga um pouquinho aqui de ketchup aqui pra você ver. Que nem vou fazer agora. Tá vendo que tá o catupiry aqui, ó? Ó, só um... Só uma gotinha de boa, não precisa lotar muito, não. Ele vai... Você vai dar uma... Você vai trazer um toque mais adocicado pra ele. Só lembrando que o mega stacker catupiry, ele é um pouco seco, viu? Mesmo tendo um catupiry, mesmo hambúrguer aqui sendo um hambúrguer muito suculento, ele é meio sequinho, normal, normal, tá? Porque falta alguma coisinha aqui, né? Vamos lá. Esse toque doce dele ficou muito bom. O fato de você acrescentar mais um molho nele, vai deixar ele um pouquinho mais, né? Mais molhado pra você. Porque ele é seco, de fato ele é seco. Galera, eu não faço ideia da nota que eu dei no outro lanche. Provavelmente oito e meio. Vou manter essa nota, tá? Minha nota pra ele aqui é oito e meio. Vale a pena você comprar, vale a pena você experimentar. Esse aqui, no caso, veio com catupiry, que eu acho até que aceitável. Na minha opinião, deveria vir mais ainda do que tem aqui. Mas aí, tudo bem. É um fast food, a gente sabe que eles vão trabalhar com um pouco menos, porque, obviamente, eles usam muito lucro, tá? Mas eu acho que esse aqui tá aceitável. O outro que eu comi, nossa, o ridículo. Parecia que não tinha nada. Então, tomem muito cuidado e fiquem atentos lá na montagem do seu lanche. Se você ver que foi pouco catupiry, você exige demais. Fala, meu, isso aqui tá errado, tá bom? Vamos pro próximo sandwich, que é o de frango, que é o que eu tô mega curioso pra comer. Bom, galera, aqui tá, então, ó, o de frango aqui, tá? O combo desse de frango, galera, batata média, ele, mais refrigerante, sai por R$ 27,90. Só lembrando uma coisa que eu não falei no Mega Stacker agora, o Mega Stacker, em outros locais, eu sei que tá mais barato, tá? O 4.0 tá saindo R$ 30,90, que aqui no Shopping Mocha tá um pouco mais caro, tá? Aqui, galera, esse lanche de frango, meu, ele me conquistou, assim, só pela descrição dele, tá? Ele vem com aquele frango crispy do Burger King, que é gostoso, tá? Aí ele vem com a fatia de queijo, ele vem com catupiry e os bacons, tá? Pedacinhos de bacon aqui, ó. Além disso, ele é no pão brioche. Então, isso aqui deve estar sensacional, velho, sensacional. Chega de enrolação, vamos provar essa delícia aqui, vamos lá. Isso aqui tá muito bom, velho. Agora, não, não parece ter pouca tupiry, não. Tá até aqui, razoável. Também é seco, tá? A gente tem que lembrar que a gente tem o empanamento do frango aqui, ó. É seco. Mas é muito bom. Muito bom. Antigamente, existia um sanduíche no KFC, que era o prime catupiry, prime bacon, alguma coisa do tipo. Que era a mesma pegada. Mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Aquele lanche era muito gostoso, tá? Esse aqui se aproxima dele tranquilamente, tá? É equivalente, é muito bom também. Galera, na boa, minha nota aqui pro... Sei lá, com o nome desse lanche lá no Burger King, deve ser o Chicken... Se eu não me engano, o nome dele é Extra... Se eu não me engano, o nome dele é Extra Chicken, ou Crisp Chicken Catupiry, tá? Muito gostoso, adorei ele. Esse lanche aqui, galera, merece uma nota 9 tranquilo, tá? Pode comprar sem medo. Vou falar pra vocês que a experiência dele tá sendo até mais gostosa do que a do Mega Stacker, tá? Pelo menos pra mim, opinião minha pessoal. Mas eu achei que legal, pelo preço, por R$127,90 o combo, gostei, velho. Aprovadíssimo. Bem gostoso, parabéns, Burger King. Nota 9, tá maravilhoso pra ele. Bom, galera, é isso aí. Se você já provou aí o Mega Stacker Catupiry, coloca aí nos comentários pra mim. Ou se você provou qualquer um desses pratos aí, me fala o que vocês acharam e como foi a experiência de vocês. Quero saber, tá? Não se esquecendo de lembrar que já estão liberados os membros do canal. Se vocês quiserem fazer parte aí dessa turma que dá uma força pro canal continuar produzindo conteúdo, vai lá. Seja membro do canal. Tem planos de R$2,99 até R$99,00. Tem diversas vantagens. E é isso, galera. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda pra todo mundo. E é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. E é isso aí.